Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care Aprendemos a competir como Jordan, jogo empatado a poucos segundos do fim Passe-nos a bola, ninguém treme, faça um bloquejo Para libertarmos o Miguel Barroca, tropa, chuta a vontade, leva-nos a vitória Basket tornou-nos Warriors, endure-nos delgios, mindset de Black Mamba E juntos vencer-nos como comunidade, partilha o mesmo propósito O desporto como solução, no desporto não há ódios, bros O foco não são os pódios e o crossover que parto nos elos Aprendemos com o Kobe, bro O game é som e prevalece o coletivo Somos Shooters by Hoopers Não nos deixem sozinhos, isolares na linha dos três pontos Sejam bem-vindos ao quarto episódio da terceira temporada do One on One by Hoopers Já sabem que vão poder ver este episódio e os outros desta temporada e das temporadas anteriores No site da Hoopers, Spotify, iTunes, YouTube Passem por lá, vejam, deem feedback, o mal que precisa desse feedback E este também é o primeiro episódio deste ano, por isso um bom ano Para toda esta comunidade de fãs, de praticantes, de malta ligada ao basquete Para começar este ano tenho dois convidados, dois amigos Isto hoje vai ser especial, vai ser fixe Ricardo Roval, César Rodrigues Duas pessoas com dois projetos muito interessantes Fundadores de dois projetos muito interessantes No âmbito do treino individual Já lá, vamos lá, eles depois vão explicar melhor Eu nunca fui muito a minha cena, nunca passei por lá Mas não, só não passei porque foram criados os projetos já mais tarde Eu já não estava a jogar Mas eles vão explicar-nos esses projetos Mas para começar, bem, antes de mais, obrigado por estarem aqui Para começar, começo pelo Ricardo Roval Seguro vamos ao César Roval, primeira memória do jogo de basquete Primeira memória do jogo de basquete Alguns dos anos 90 A vezes RTP2, Chicago Bulls Foi por aí, não sei exatamente que área que eu tinha Mas tenho a perfeita noção Foi aí a primeira vez, o meu primeiro contacto Assim, com o jogo propriamente Aquelas tardes de sábado ou sábado ou domingo Não, não fazia nem ideia Mas era uma vez por semana, não é? Eu lembro-me que a certa altura E agora percebo o quão ridículo isso era Eu ia ao jornal, acho que era o recorde E tinha as pontuações dos jogadores dos jogadores da NBA E sempre que o Jogo marcava menos 30 pontos Estava chequeado Mas foi nessa altura agora que eu consegui ver Provavelmente antes de ele ser retirado a primeira vez César, e tu, primeira memória? A minha primeira memória tem muito a ver com os jogos de Playstation Recebi o NBA Live 2004-2005 Tinha o Carmel E eu gostei ali do cenário Fui à procura de saber um bocado mais Tinha malta na minha turma na escola Que jogava no Beifica E foi por aí, foi por aí que comecei a ir à partida Foi isso que provou a começar a jogar Tu começaste no Beifica, exatamente Qual que idade? Onze, onze anos Ah, nem começaste assim muito Tu começaste mais cedo, Paulo? Eu tive dois anos em carreira milibásquete Que tinha, devia ter mais ou menos oito, nove anos E depois deixei de jogar Porque eu praticava judo E tinha ali algum apoio pelo meu pai também Deu pai, sim E era uma mestra certa altura E só depois, aos 12 anos, é que voltei O judo foi lá no Algex, não é? O judo cheguei a fazer no Algex Já depois numa fase final Fiz a maior parte de jogo com o Portugal Depois no ginásio com o Betul com o meu pai E depois é que fiz um Algex No ginásio com o Português, um bocado E depois chegou uma altura Que eu tive de optar por um E optar pelo outro E conta-me, fala-nos agora Um bocadinho do teu percurso Enquanto jogador Ainda estás a jogar? Parabéns agora Novo passo na tua carreira Mas conta-nos um bocadinho Do teu processo enquanto jogador Até chegares ao Galito Onde estás agora? Então, eu fiz a minha formação Toda no Português da Fundo Eu saí do Algex Se não me engano, 19 anos E na altura eu já queria dar um salto Para o basquetebol sénior E na altura não tinha espaço para ir Lá no Algex E acabei por ir jogar na 2ª divisão Na SEMB2 No exterior basquete E aí, no ano a seguir Fui para o Belenso E tive a minha primeira experiência Com o plantel de liga E não era o típico de mim Porque treinava E ia ao banco Não jogava Porque as pessoas preferiam Ter o filetrapeuta com o ténis E entrar na altura Mas era justificado Mas aí com o Diogo Carreira Com base da equipa Era o Diogo Carreira O Daniel Monteiro O Nuno Monteiro Que na altura era da Sessão de 20 E eu era o 4º base dessa equipa E nós jogávamos na equipa B A equipa B jogava na SEMB1 E depois a partir daí Fiz a maior parte das épocas Posso dizer isso A jogar na Proliga Ou seja, estive no Algés Estive na Academia Estive no Atlético Depois também tive alguns anos De SEMB1 E pronto Entretanto Estive sempre Estive sempre O basquete nunca foi Uma prioridade absoluta Portanto eu nunca Nunca poderia sair de onde estava Porque estava a continuar a estudar Então nunca pude arriscar Grande coisa também E depois acabei por ter assim Os meus melhores 2 anos lá Foi na Física E depois no Buscavi Foram 2 anos para a Liga Que correram bem Em termos individuais Em termos coletivos Mais ou menos E pronto Depois Entretanto Nessa altura Tive uma época mais complicada No Ponto de Sor Tive lesões As coisas não correram bem Não foi um sítio Que me tenha Onde eu me tenha Me sentido muito bem Melhor dizendo E voltei atrás Fui para Santo André Comecei a provar SEMB2 E depois entretanto Subimos Fiz mais uma época SEMB1 Acabámos por não subir Por um jogo Por exemplo Ali na meia final E E depois estava Estava um bocadinho aqui Sem grandes opções A Física voltou Voltou a ligar Voltou a abrir as portas E eu fui para lá E as coisas Começaram a correr bem Eu também consegui Treinar mais E o César Também me ajudou Nesse aspecto Porque não é fácil Nós nos treinámos A nós próprios Não é um Não é um processo Que dê para fazer Independentemente Do conhecimento Que tínhamos Acho que Pelo menos eu não o consigo Treinar Posso treinar Mas não o treino Sim, mas tem que estar ali Alguém É diferente Precisa de feedback E precisa de feedback Se alguém percebe O que é que está a fazer E E Depois houve aqui A junção de vários fatores Eu poder trabalhar mais Também tem a ver Com eu ter finalizado Outramente E pronto E as coisas De certa forma Combinaram agora Com a minha ida para o Galito Sem dúvida nenhuma Acredito que Possa ter tido alguma sorte Por ter aparecido Mas se calhar Foi das primeiras vezes Em que eu posso dizer Que tive Alguma sorte E agora estou Vou começar agora Esta fase Estou agora a acabar De recuperar de uma luz E vamos ver César e tu O teu percurso Enquanto jogador Eu sei que Eu já falei Algumas vezes Eu sei que Tu não vês Os nossos episódios Mas já falei Mais do que uma vez Não foi só com o Jair Mas nem se falei Tu acabares De ter uma carreira De jogador Curta Mas a certa altura Ainda muito novo Também tomaste a decisão De apostar Numa carreira de treinador Fala-nos Um bocadinho Desse processo Enquanto jogador Como é que foi E depois Essa influência Que o Jair Também acabou Por ter em ti E essa mudança De página Para treinador Eu começo Como te disse No Benfica Por influência De amigos E por Precisar Claramente De começar Noutro Contexto Desportivo Porque eu já fazia Outro desporto Qual era? Jogava xadrez Jogava xadrez De um nível elevado Campeonato do Mundo A sério? Portanto A puxar da carta A puxar da carta Claramente É isso mesmo Mas peraí Campeonatos do Mundo? Com que idade? Com 13, 14 A sério? Sim Brutal Ficaste em que Colgar 15, 16, 17 Sim Eu não fazia ideia Dessa cena Exato A metade de cima Campeonato Nacional Campeonato Nacional Várias vezes Mas Não era Gostava Mas precisava De outro estímulo De amigos E de outro estímulo Comecei no Benfica Tive alguns anos Na formação no Benfica Apanhei também Alguns dos treinadores Com quem Agora lido E com quem aprendi muito Apanhei o Fernando Joy Apanhei o Frederico Molina Tive contato Com o José Calabot Com o Goran Tive contato de treinadores De alguma Com muita qualidade E que me deram Alguma vontade De seguir mais Esse caminho Fiz até Sub-16 No Benfica Do último ano Obviamente Tínhamos uma geração De muitos Que agora Estão a jogar Na liga E outros Que deixaram De jogar Por motivos Profissionais Claro Se eu estou Dito Poderam seguir Outro caminho Sou 14 De dois anos Sub-16 Saio para O Algex Em Sub-16 Já com A ideia De tirar o curso Do treinador Nesse verão E de começar Imediatamente Como treinador Eu queria continuar A jogar E o Benfica Fez-me na altura Essa abordagem Através agora De Ficas aqui Manteste aqui Continuas a treinar Se quiseres E continuas Um bocado intertido Mas nós queremos Já começar A enquadrar Como treinador E eu ainda Queria muito jogar Apesar de já Me ter apercebido Que não era De todo aquele caminho Mas porque é difícil Sempre que falamos Nessa questão Nessa tua história É difícil Um miúdo Assumir Até perante os outros Quer dizer Não, eu quero jogar Convosco Sei lá Tu divertes-te a jogar E é difícil Virar essa Assumir Que não é isso que queres Ou que não tem jeito Ou o que seja Não estou a dizer Que é o teu caso Mas um miúdo Ter que assumir isso É difícil Não, claro que sim Eu tinha claramente Já a ideia De tirar o curso E estava com 15 anos Em 2009 Eu queria tirar já o curso E queria começar A ter algum contacto Como treinador Mas não queria Que fosse enviado Estava num clube novo Não queria chegar E olha Mestre vem para aqui Já tentar Alguma coisa Como treinador Foi no primeiro ano Eu lembro-me Que estava o André Loureiro Se não me engano Como adjunto de Joia E eu já disse-me Olha Ficas aqui Para o ano De certeza Que eu tenho espaço Para ter combate junto Portanto Vens para cá Jogas Andas Entrei no grupo Sub-18 Que me recebeu Muito, muito bem E nessa altura Malta de Algéris Normalmente É conhecida Exatamente Por não receber De forma tão fácil De forma tão fácil A malta que vem de fora E eu fui muito bem Eu tinha muito receio Quando entrei no Algex De como é que ia ser A abordagem De como é que ia ser A recepção E foi Isso era a forma Como olhavam Para o pessoal do Algex Porque o pessoal do Algex Era bacana Para toda a gente Eu quero rir Eu não tenho dúvidas Não Mas os teus amigos Muitos deles São de Algex É quase tudo De Algex Portanto Consegui entrar nesse grupo Mas logo no segundo ano Foi com o objetivo De estar como treinador Ok Estive como adjunto Do Fernando de Joia Dois anos Um time quase E depois comecei Por equipas vezes Do Sub-16 E ainda estavas a jogar? Ainda estava a jogar Estive sempre a jogar Até Sub-20 Do segundo ano Em que tinha o André Martins Como treinador O André É super exigente E Se pontualmente Eu poderia chegar Ligeiramente atrasado Ao treino Ou se poderia Não estar Tão à vontade Super à vontade Aliás Para Tenho jogos de nudes Vou antes Para o jogo do Sub-16 O André Desde o primeiro dia Me disse Tudo bem Podes estar a treinar Faz parte do grupo E é tudo porreiro Mas Decide o que é Que queres fazer Claramente Como prioridade E podes fazer a segunda E eu claramente Lhe disse Que não A minha prioridade Já era ser treinador E já estava Como treinador De Sub-14 Sub-14 E a geração Era interessante Merecia toda a dedicação Qualquer geração merece Eu acho que isso é uma das grandes questões Na formação Foi uma formação educativa Logo desde o início Portanto Criamos logo Uma questão Eu acho que há uma questão Pelo menos o pouco Que acabei por estar envolvido Como treinador Foi um ano apenas Mas Eu senti que muitas vezes As pessoas olham para a formação Quase como um entretenimento É alguém que até gosta de basquete E vai ali treinar os miúdos Porque sim Muitas vezes Isso também Levanta-se várias questões Há outra que é Malta que vai ali Quase por ego Que quer ganhar E eu acho que Qualquer geração Sub-14 Sub-16 Sub-12 É um treinador Estás a formar Não só os jogadores Como pessoas É uma cena que tem que ser feita A sério Muitas vezes A leveza com que as pessoas Acabam por exercer Essas funções De treinador de formação Eu acho que não é Não é fixe Para os miúdos Sim Não é fixe para os miúdos E comecei a ganhar Esse gosto Também pela parte da formação Pela parte do Do ensino do jogo E Decidi claramente Abandonar Como jogador E focar-me só No trabalho de treinador Como treinador Para chegares Onde estás agora Também Ainda não passaram Assim tantos anos É que tu também és novo Na verdade Estás compilado Eu neste contexto Sou muito novo Eu tenho 28 anos 28 28 anos É verdade É um miúdo É um miúdo Estão aqui os três Então começaste no Algex Comecei no Algex Como treinador Tive cerca de 7 7 ou 8 anos Como treinador no Algex Comecei com equipas Com equipas Bs De bastante qualidade Comecei a tentar Motivá-los E eu tinha a sensação Que os grupos Estavam a crescer Muito do ponto de vista Como grupo E que as coisas Estavam a resultar bem Na altura Quem me puxa Para uma equipa Ah É o Ricardo Vasconcelos Que me faz a proposta De dizer Olha Está a porreiro Mas precisamos de ti Noutras tarefas Fiz 2 anos De sub-14 3 anos aliás Sub-14 Depois tive 3 anos Em sub-16 Terminei o ciclo Eu fiz questão De terminar esse ciclo Com essa tal Geração de sub-14 Que já me tinha Marcado de certa forma Fizemos 4 Cerca de 4 anos Em conjunto E depois surge A proposta De ir para qualquer luz E fazer a transição De Algex Para qualquer luz Fiz essa transição Tivemos Tivemos Um grupo Apanhei um grupo Que ainda trabalho Com muitos deles Apanhei um grupo Bastante duro Do ponto de vista De lidar Ok? Como grupo Mas sinto que Cresceram também Eles bastante Como grupo Tivemos Dois anos Mais um ano Em sub-16 E no ano passado Tive a primeira experiência Ainda que A meio gás Por causa da época Do Covid E pela entrada Do Covid Que foi um grupo De sub-18 A competir Claramente Em CNB2 Primeiro contacto Com os sénios E agora estou Como adjunto Da equipa Do que é Luz E como principal Da equipa D Ok Já é Uma bela bagagem Também De treino Vamos agora Agora falar Daquilo que são Os vossos projetos Paralelos a essa Vossa carreira Bem, a tua De jogador Acabam por estar ligados Não é? Tu Com o Nuno Monteiro E com o Gonçalo Marques Criaram Não lembro Exatamente em que ano Um projeto Que foi Elite Basketball Program Que basicamente Foi um programa Para os atletas Terem um espaço Com alguém Dedicado a eles A treinar Durante a época Durante o off-season Durante o verão O que é que leva O que é que vos levou A criar esse projeto Foi também Identificarem No teu caso E do Nuno Como os jogadores Que havia essa Essa lacuna Por exemplo E quais é que foram Também os principais Desafios Nesse arranque Do projeto E desculpa Também Isto acaba por estar Ligado também À tua formação Académica Sim Aliás A primeira ideia É tida pelo Nuno E pelo Gonçalo Porque o Gonçalo Era treinador Da equipa do Belenso E não me lembro Se o Nuno Estava no Belenso Na altura Ou havia a possibilidade De ele ir para essa equipa Isto foi em 2012 Ok Pronto E E eles tiveram a possibilidade De ter o pavilhão Disponível Durante o verão Para treinar Entretanto Eu tinha jogado Com o Nuno No No Algex Não há muito tempo Não me lembro Exatamente em que ano é que foi Nós jogámos juntos E já tínhamos jogado No Belenso também Naquele primeiro ano Pronto Eu não lembrava Quando o Nuno Tinha jogado no Algex Por acaso Sim Ele fez um ano Para o Liga no Algex Não lembrava A nossa equipa Eu, ele, o Jacques Tinha o Jono Que está no Pedro Tinha o Mantorras Tínhamos o Americano A equipa era Era composta Não conseguimos jogar no Coro Mas Mas pronto Em 2012 O Nuno sabia Que Eu nessa altura Em 2012 Portanto Estava a acabar o mestrado Eu tinha feito a essa altura Em treino esportivo Estava mestrado em treino esportivo E acabei mesmo em 2012 E sempre fui muito focado Para a especialização Em basquetebol E trabalho em basquetebol E treinava sozinho E agora olhando para trás Vendo o que eu fazia Era o possível Mas o Nuno lembrou-se de mim E eles os dois ligaram E disseram que tinham aquele projeto Mas precisavam de alguém Que trouxesse outras valências E que lhes conseguisse ajudar E eles ajudavam naquilo Que também tinham mais capacidades Depois o Gonçalo acabou por ter um papel Um bocadinho mais de logística E de organização O Nuno Além de trabalhar dentro de campo E na parte mais física Também tem mais uma apetência Afetivamente Afetivamente À programação Programação Sites E ele agora quer colaborar com vocês Com nós que não Com a Upar Eu também sou colaborador Ah, também Estou brincando E entretanto Eles falaram comigo E nós montámos Ali Montámos ali O primeiro programa A trabalhar julho e agosto inteiro Portanto Desde 2012 Que julho e agosto Para mim É para acordar Bastante cedo E vou acordar mais cedo Do que para Nos outros dias Da semana E conseguimos E conseguimos começar E trabalho apenas Com as pessoas mais próximas De nós E os principais desafios Foi primeiro Captar pessoas Para treinar Porque naquela altura Não havia cultura Absolutamente nenhuma Agora já há Agora há muito mais gente Que quer trabalhar E um bocado O que acontece Com o projeto do César Durante a época É um bocado O espalhinho O espalhinho Ou reflexo disso E nessa altura Cativar as pessoas Foi complicado Nós tivemos Foi alguma sorte Obviamente Também baseada No nosso trabalho Porque nós no primeiro ano Trabalhámos ali Com duas Três pessoas Que no primeiro ano Acabam por escolher Uma delas O Arnett O Arnett Foi extremamente importante Nessa altura E tu jogaste com ele Nesse ano Portanto Ele veio Em 2011 2012 Ele tinha jogado Contigo na Académica E até Tinhas sido tu Tinhas falado dele E vocês foram Em Portugal E ele faz uma época Ok Razoável Mas nada do outro mundo Faz uma época boa Sim E depois No ano a circo Quando veio o Norberto Ele é MVP nacional E depois Nós começamos A ter mais notoriedade Começamos a trabalhar Também com muita População feminina Começamos a ter Muitas meninas na seleção Depois a Márcia Também explode E Não sei se falou No primeiro ano O Carlos começou Também Treinou algumas vezes O Carlos Não foi no primeiro ano Foi a partir de 2013 Já foi depois O Arnett Ele não está Connosco no primeiro ano Aliás O Carlos não está Connosco nem no primeiro Nem no segundo Está só em 2014 O Carlos tinha um problema Diferente Que era Ele tinha na altura 34 anos Se não me engano E estava constantemente Lesionado E era sempre muito Completado para ele Fazer a época inteira E nós conseguimos Resolver ali Alguns problemas Que ele tinha A nível de vida Estamos a falar Do Carlos Andrade Exato Não deixámos O apelido E depois ele começa A conseguir fazer Épicas inteiras Jogos inteiros E ele ainda é MVP dos play-offs E joga até os 40 Com qualidade Pronto E nós tivemos Essas pequenas vitórias Foram fazendo Com que nós Digamos Suster mais ou menos Num nível Num nível fixe E tentamos evoluir Porque Às vezes Às vezes É fácil É fácil olharmos Para aquilo E pensarmos Que é Ter três pinhos E depois mandar Fazer mudanças Direcção Eu sou do tempo Atenção Eu não ia lá muito Como vocês sabem Eu quando ia Não era o gajo Que mais adorava lá estar Estou a falar Da sala de musculação Mas eu sou do tempo Em que Uma equipa Recebia um programa De musculação Igual Para toda a gente Variava As cargas Mas isso 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 não mudou Existem Clubes muito fortes Que eu não vou dizer o nome Que têm os mesmos planos Para modalidades diferentes Pois Certo Mas é E a questão é que Isto Dá algum trabalho E tem uma base Tem uma base académica Nós queremos Que toda a gente Que trabalhe connosco Tenha qualidade E nisso Nós depois começámos Também a apostar E isso Sempre foi Uma intenção clara De mim Do Nuno e do Gonçalo Apostar em pessoal Que tinha margem Para progredir E que queria progredir Não necessariamente Aquelas pessoas As quais nós já sabíamos O que é que iam dar E ponto Era aquilo E daí A nossa aposta Depois naquele pessoal Todo No fundo São miúdos de Algec Que acabaram Por trabalhar connosco Também Ou seja Ele Depois o Gerardo Depois a Nau Depois o Davi Davi Andrade Depois foi para Algec E este pessoal Todo Depois Deu-nos ali Uma consistência Que agora Neste momento Torna o projeto Muito mais Muito mais forte E depois Agora conseguimos Ir buscar pessoal De fora Que dá contributos Diferentes Tivemos O Daniel Soto Que está agora A treinar na G League A dar treinos connosco Temos o Rodes Que está no Imortal A treinar connosco A dar treinos connosco E são tudo pessoas Que trazem Que trazem Contributos Muito positivos Mas é algo Que não parece Mas dá algum trabalho E vocês Acompanham Ou seja Os atletas Treinam convosco No verão E depois Vocês acompanham Aquilo que é A evolução deles Durante a época Ou desligam-se Mais ou menos Dos atletas Como é que funciona A ligação Com os atletas Depende Depende Da ligação Que os atletas Querem Até connosco Porque nós podemos Continuar a planear Os treinos dele A nível físico E depois Aqui também Onde entrou o César O trabalho do César Vai ser durante a época E aí O palco é dele E um bocadinho Na off-season O palco é nosso É assim que as coisas Têm a funcionar Até porque O nosso projeto Também está muito Virado para a vertente Atlética E nós ali Temos mais tempo Para trabalhar E durante a época Nem sempre temos Esse espaço E o César faz Um trabalho mais De campo com eles E nós Colaboramos aqui Mas depende muito Porque há clubes Que nos permitem Trabalhar com os atletas Há clubes que não permitem Há atletas que têm vontade Há atletas que vão Para muito longe Há atletas que estão Mais perto Isto depende muito Dá para planear Nós criamos Uma plataforma Em que nós Fazemos proscrição De treino Tem lá os vídeos E tem isso tudo E facilita bastante as coisas Mas pronto Isto vai dependendo Nós tentamos Publicitar Ou informar O público em geral Do que os nossos atletas Ou os atletas Trabalharam connosco Vão fazendo E vai E também Péssimo final E a verdade é que Além da evolução Dos atletas Falares por exemplo Do caso do Arnett Que eu acho que é Talvez o mais Não é chocante Mas é o mais Chocante no sentido De Inesperado Foi a maior explosão Se calhar Que vocês tiveram ali Não? Ele passa Ele passa Para o Mérquim Que é MVP Português É por causa Da notoriedade Da notoriedade Que o masculino tem É porque Imagina O Arnett Dias Explode E é MVP nacional E depois Faz épocas Porque ele é MVP nacional Na académica E ele ainda vai para o livense É campeão É MVP das finais É MVP das finais No dragão Não lhe deve ter servido nada mal E É verdade Ele depois Eu ainda estou a tentar Que ele venha cá Ele depois quando vier aí Ele vai me dizer Eu sou Eu sei Mas por exemplo A Márcia Nós A Márcia Eu não posso E eu sou Não sou como vocês Como acho que vocês sabem Vá Porque é a Márcia minha mulher Sim Não sou a pessoa mais imparcial Para falar disto Mas Sim A Márcia É a jogadora da década Por isso Estamos a falar De uma década Falando Pronto E ela passou Passou nove anos Dessa década Connosco Pronto Basicamente é isto E E ela acabou Por fazer muita Muita coisa boa Ela também foi a MP Nacional Sim Rapidamente Antes de depois passarmos Para o projeto do César Para a malta também Que se calhar Grande parte das pessoas Que nos ouvem Provavelmente também Já estão a par Das coisas que vão acontecendo E dos vossos projetos Porque também Redes sociais Etc Toda a gente pode ver Mas para quem Anda mais distraído Diz-me aí Sei lá Alguns Dos nomes Dos jogadores Que passam Pela elite No verão Para treinar É assim Então Vou dizer nomes No feminino Por exemplo Tivemos a Márcia Costa A Linhosa Raleiro A Marta Vargas A Yo-Yo também Trabalhou connosco A Sofia Carolina Trabalhou connosco A Luiana Leibull Trabalhou connosco A Feli Trabalhou connosco Sei lá No masculino O Arneto O Carlos Andrade Este verão Por exemplo O Miel Trabalhou bastante connosco O Gamaio O Gamaio O Fábio Lima O Cláudio O Cláudio Fonseca Temos uma série De jogadores Agora Se calhar Vamos esquecer De alguém E vão me arrepender Só para dar Cinco ou seis nomes Para as pessoas Perceberem Porque havia muito E havia muito Aquela Lógica O Verão Era para fazer Campos de Verão Coisas Que não eram Se calhar Para atletas Profissionais E isto Como é óbvio Não é só atletas Profissionais Que recorrem A vocês Para treinar Mas Os grandes nomes Atuais Do nosso básquet Estão a treinar Convosco E isso é Acho que é importante Para as pessoas Perceberem também A dimensão Do projeto E acho que é mesmo Importante As pessoas Entenderem que A maior parte Destes nomes Ainda não tinham Atingido o seu pico Estás a perceber? Tipo a única pessoa Que nós podemos dizer Que tinha atingido Mais ou menos O seu pico Era o Carlos Claro Mas com ele Se calhar O desafio foi outro Foi festeiro O pico dele Durante muito mais tempo Porque ele já Há dois anos Até nos ter chegado Nos últimos dois anos Estava a ter Algumas dificuldades E eu não tenho Vergonha Nenhuma em dizer Que nós tivemos Um papel nisso Não vou dizer Que fomos A principal razão Pela qual isso aconteceu Porque existem Várias razões Como nós falámos Na Arnet Se não fosse o Norberto Naquele ano Provavelmente as coisas Não tinham acontecido Daquela maneira E eu tenho Perfeita noção disso E isso mudava O panorama de tudo Claro Agora Nós E há coisas Que vocês não controlam Fora dali Os hábitos Sei lá As rotinas Tudo isso O Carlos por exemplo Tem a questão da mudança Na alimentação dele Também por volta Dessa altura Certamente também Ele diz que teve Muita influência E o que nós tentamos Tentamos fazer o melhor Porque cada um deles Dá muito trabalho E cada um deles Tem um trabalho Completamente diferente E uma coisa Que eu gostava Que toda a gente Percebesse É que se alguém Vos dá um trabalho Exatamente igual À pessoa que está Ao vosso lado Um de vocês Não está a fazer Pelo menos Um de vocês Não está a fazer O que eu Pronto Porque nós somos Todos diferentes Temos todos Mesmo necessidades diferentes E então a nível atlético Isto é claro César E tu Pegando A minha introdução Também no Elite Vai muito naquilo Que tu Estavas a falar Da noção dos campos de férias E da necessidade Neste caso do Elite De criar algo Diferente Para os atletas Mais jovens Eles criaram O Youth Com a intenção De chamar atletas Mais jovens Com a intenção De ter outro tipo De abordagem Aos campos de férias Ditos assim E nessa 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 dinâmica Na altura Acho que foi Que até foi mesmo O Revolta Que falou comigo Ou o Revolta Ou é novos Não tenho certeza De qual dizer É que falou comigo De entrarmos Para pessoal Que tivesse no treino E na formação Mas que quisesse Trabalhar Um bocado De forma séria Durante o verão E durante Acho que no primeiro ano Arrancámos Com um mês e meio De trabalho Conseguimos E conseguimos Mexer um bocadinho Também nessa cultura Dos miúdos Que podem trabalhar E há miúdos Que passaram Pelo Youth Camp Agora já estão No programa Dos crescidos Vários deles Que já estão com 5, 6 anos De acompanhamento Alguns deles Que só faziam Acompanhamento No Youth Muito novos mesmo Começaram a ter O Elite No verão E que agora Fazem acompanhamento Mesmo Semanal Ou 3 ou 4 vezes Por semana Também comigo Pronto E é isso Vamos passar aí Tu às tetas Criaste Outro projeto Também de treino Individual On Season Basketball Lab Porque também Identificaste aqui Outra necessidade Ou seja A carga horária De treino Na maioria dos clubes A formação Sei lá Uma equipa de formação Tem 3 treinos por semana Eventualmente 4 E os miúdos Têm muitas horas Livres durante o dia E tu identificaste aqui Que havia espaço Também Para esses miúdos Trabalharem mais Do que O que acabam Por trabalhar Há dois pontos Miúdos Desculpa Miúdos e não só Porque tu também tens sénior O Rebalo treina contigo Durante o dia A Márcia treina contigo Eu tenho muito mais sénior Mais sénior Do que formação Por questões de horários Mais por causa De horários De escola É mais difícil de gerir Mas Começa um bocadinho Por dois motivos Começa por Eu crer claramente Que os meus atletas Com quem eu trabalhava No Algex Numa das gerações Do Algex E em quem havia Algum potencial Dessem um salto E comecei a conjugar Estava na cidade Tenho horário Mais facilitado Comecei a conjugar Com eles Para poderem treinar À tarde Em Algex Grupo 3 4 atletas 3, 4 atletas Sempre os mesmos Que mostraram Bastante interesse Em evoluir E naturalmente O aumento De volume De treino técnico Desses atletas Fez com que Começaram a ter chamadas As seleções nacionais As seleções distritais Para além deles Terem qualidades Óbvias deles Aumentaram Drasticamente O seu A quantidade de treino Que tinham Os termos não forem Corretos Fez com que foi Nós a seguir Nós a seguir Vamos jantar os três Por isso a seguir Já vai dar Para falar E nesse sentido Esse foi o primeiro O primeiro O primeiro Objetivo Ok Eles estão a corresponder Eles estão a querer Um ou outro Uma ou outra Atleta do feminino Que estava também No Algex Começou também A pedir e a procurar Estar dentro Desse meio E eu comecei Ok Isto tem potencial A volta tem vontade E só dentro Para benefício Dos miúdos E era dentro De um clube Ou seja Estavas só no Algex A fazer isso Com o atleta do Algex Não houve muita abertura Para que aquilo Continuasse Naqueles malls Sequer E uma das coisas Que quando eu fui Para Alguém Luz Me foi imediatamente Apresentada Foi olha Tens aqui muito espaço Manhã e tarde No pavilhão Que podes utilizar Para começar A fazer algumas coisas Com atletas teus Ou não Ou não Atletas nossos aliados Ou não E esse despertar Foi aí que eu comecei A chateá-los Entre aspas De ok malta Vocês têm coisas Muito porreiras Já estou a trabalhar Com vocês Durante o verão Mas parece-me Que este mercado Pode continuar A ser explorado Durante a época toda Obviamente que eu tinha E quero Ter a disponibilidade Para só viver do básico Portanto Foi nos dois sentidos Foi de olha Malta Eu quero fazer Da vida disto Portanto Eu não quero trabalhar Em mais nada Eu tenho que arranjar Uma forma de De que isto corra Também De acordo com aquilo Que eu Eu quero Vocês têm Muitos atletas Que têm esse interesse De dar essa continuidade E estávamos também Estava a começar A fazer alguns treinos Porque eles tiveram Essa consciência Que a nós Foi muito boa Que foi no primeiro ano Que treino Com o Elite Dos mais velhos Vá Com o Elite Camp No Elite Camp Tive abordagem Com um ou outro atleta Como o Carlos Estou a treinar Sub-16 pela primeira vez E estou a dar um treino De grupo Onde está o Carlos Onde está o Arnett E eu estou aqui agora A tremer por todo lado Para fazer este treino E Mas dava-nos este treino E agora estás Uma semaninha A ver os outros A planear E aí estendo algum contato E como seja especial No segundo ano Já mais à vontade Falou-se disso De olha Nós neste momento Eles acho que já tinham pensado Inclusive Transmitiram-me isso Já tínhamos pensado Mas nenhum de nós Tem disponibilidade horária Nem a ambição De estar A fazer isso De isso vida Mas se quiseres Faz alguma coisa Neste momento Um bocado mais por ti Até porque A ligação Que eu tinha Era muito no clube E eu ainda não sabia Era o meu primeiro ano Segundo ano no clube Não sabia bem Se era bem aceito Se não era Então vou fazer Algumas coisas por mim Óbvio que o primeiro ano De captação Vá de atletas Para trabalhar ali Seria do Mais dentro Do próprio clube Houve também Disponibilidade do clube Para ok Se a malta de fora Quiser vir trabalhar Não há drama Desses que não sejam Horários Que coincidam Com nada Do nosso trabalho E a partir daí Segui De forma A trabalhar Em conjunto Também com o elite De Eu tenho vários atletas Que trabalham comigo Durante Durante Uma hora Duas horas E que a seguir Vão fazer o plano Que têm para fazer Programado por eles Portanto Programado pelo Ricardo Ou pelo Nuno Ou seja Acaba por haver aqui Uma ligação Entre projetos Através desses atletas Que começaram na elite E depois Passam para o lab E continuam a ser Acompanhados pelo elite Mais na parte Física É isso? Sim Porque nós depois Neste momento Nós conhecemos Planeamente O trabalho que ele faz A nível técnico Com ele E quem diz O César E o César É a principal cabeça Mas depois também Temos mais Mais pessoal Que vai ajudando E depois Também planeamos A parte física Depende De atleta Para atleta E estamos a começar A tentar trazer Também o Strato O André Strato Daqui Que ele está A tirar o curso De Ciências do Desporto Também para ajudar No acompanhamento Dos atletas No que estão Fazendo no ginásio Etc E então Tem sido A nossa filosofia No elite E agora Me marcando Um bocadinho De tentar Fomentar aqui Fomentar aqui O pessoal Que demonstra Ter qualidade E que demonstra Ter vontade E neste momento O trabalho Acaba por ser Um bocado complementado E nós Estamos confortáveis Com isso E eu quero dizer Claro Tu tiveste algumas Quais é que foram As principais dificuldades Que estiveste No arranque Deste teu projeto Eu pergunto Isto De dois lados Por um lado Um próprio atleta De secar não se sentir 100% à vontade De ir treinar A outro clube E a imagem Que isso pode A forma como isso pode ser Interpretada Pelo treinador dele No clube onde ele está Ou até Os próprios clubes De secar não acham piada Ter atletas A irem treinar Ao pavilhão De outro clube Porque pode haver E eu sei Porque conheço Que não há essa Não andas ali A sediar atletas Mas Sei lá Facilmente Outros treinadores Ou outro tipo de pessoa Podia entrar por esse caminho E aproveitar esse projeto Para trazer benefício Para o clube Eu tive uma sorte Dentro de um clínico De treinadores Que cuidaram o barreiro Que foi só falar Sobre treino individual E a principal pergunta Que me fizeram foi essa Mas como é que Ninguém fica chateado Eu claro que fico E muita gente ficou chateada Mas também houve muitos clubes Que nesse ano Depois provavelmente Não continuaram De ser dentes Que não continuaram Nesse ano Sentiram-se tão atacados Que começaram todos os clubes A dar treinos individuais Durante as tardes Aos seus jogadores Aos seus jogadores Isso é ótimo Isso é ótimo Portanto Pena que tenha sido Só nesse choque E que muitos deles Ou quase todos Não o tenham feito De forma contínua Mas a verdade é que Esse pequeno estímulo Fez com que a malta Percebesse que Ok Os nossos atletas Estão a querer ir treinar ali Porquê é que nós Não lhes damos esse treino E houve muitos Houve muitos atritos E muita Muitos diz que disse Porque Por esse mesmo problema De Há problemas de atletas treinarem Vão ao outro pavilhão Depois estão lá E vêm outros miúdos E podem criar Algum tipo de contacto Contacto com eles De querem ir para os lados Isso era A própria Sei lá A própria ligação Que acaba por criar Com outros miúdos Exatamente Que naturalmente Os leva a querer ir Para lá Poder ser isso Mas A questão principal Foi Algum medo E receio Que Os seus atletas Saíssem Sim Num primeiro momento Nós tivemos bastante cuidado E temos muito cuidado De tentar perceber O que é que Os atletas Querem Tentar acompanhá-los Ao máximo Do ponto de vista De ver jogos Tentar perceber as limitações E planeá-los Um bocadinho mais A longo prazo Que se calhar Ao nível do elite Tem um menos Tempo de planeamento E para intervir No trabalho deles Mas tentei também Com alguns Não com todos Num primeiro momento Ter alguma interação Com os treinadores deles Para perceber Que olha Eu vou fazer muito Do que tu também Queres que eu faça com ele Porque és tu Que vais Efectivamente Beneficiar juntamente Com o atleta Portanto E essa vontade Ou desarmar De alguns deles Acalmam muitos ânimos E a certa altura Eles próprios percebem Que de facto Estão a ganhar com isso Quer dizer Sim E mesmo internamente Sabes que houve também Problemas internos Mas aquele vai jogar Contra nós No outro fim de semana Ok Ah pois Também Esse lado Houve esse problema Houve esse problema Imediato Mas ele está a jogar Muito bem Ele marcou Uns 30 pontos Tem a ver com o treinador Dele Mas ele marcou Uns pontos E é o nosso treinador É que está a ajudar O outro a marcar Mas Aí eu lembro-me Que um dos treinadores Do clube Disse Tem este 4 vezes por semana Ele só tem uma vez Por semana Portanto Vou já o certo Tem que fazer mais E aí depois Apertavam-me também Um bocadinho Se os meus não vendessem Mas aí era Era muito tranquilo Mas esse foi o principal O principal problema Depois O segundo problema Que surgiu mais Foi Agora com Covid Os horários Dos miúdos Sofreram alterações Dos miúdos Iniciados a saírem Às 7h20 da tarde E passarem a ter manhãs livres Ou Os grupos Serem difíceis de encaixar Porque No Elite Nós montamos muito Por objetivos individuais Por objetivo De terem mesmo Objetivos de treino Por exemplo Num treino técnico Conseguimos meter Os mesmos tipos de atletas A trabalhar juntos Nas mesmas limitações Nós durante o ano Temos muito menos Forma de encaixar atletas Pelos horários deles Pelos nossos horários Por toda a conjuntura Há mais atividades Há mais atividades Envolvidas É complicado É mesmo complicado Portanto Quando conseguimos ter Um, dois grupos Bem ligados É muito porreiro E muitas vezes O que temos que ter É grupos Em vez de 3, 4 atletas Grupos de 2 atletas Pelas mesmas limitações E tentar ir Arrangendo formas De ligar Com atletas sénios Que é o que nós temos Agora até mais Torna-se um bocadinho Mais fácil Ajustar Estão mais ligados Ao treino Estão mais Sabem mais As suas necessidades Portanto Também muitas das vezes Explicas as necessidades Falas do que é que eu quero Que estejas atento Neste exercício E eu por ele está Enquanto que nos meus menores Temos que estar a ensinar E temos que estar A transmitir-lhe mais Mais informação contínua E o feedback Que tens tido agora Por exemplo De treinadores De outros clubes Com quem Vais falando Sobre atletas Que estás a trabalhar O feedback agora é positivo Sim Sabes que os treinadores Que estavam Num nível Um bocadinho Mais alto Estou a falar de sénior Foram os que mais Facilmente Aderiram Eu tive um treinador Conseguem facilmente Identificar A mais-valia E olha Eu tive um treinador Que me ligou e disse Olha Tenho três atletas Que tenho que trabalhar Contigo Três vezes por semana Nós arranjamos forma De um clube Sustentar esse tipo de trabalho Que ninguém no clube Pode fazer esse trabalho Esse tipo de abertura Facilitou muito Facilitou muito Porque Como eu estás a dizer Só o ano passado É que comecei a ter acesso A entrar A uma equipa sénior E estava a trabalhar Já tinha alguns Dois, três anos De bagagem de treino Com atletas sénior Através do Elite E através desse tipo De contacto Estava a treinar Mas tinha um treinador Que me pediu Olha Tenho três atletas séniors Mano O Ricardo O Gonçalo Outro tipo de atletas Que estavam já a trabalhar Regularmente comigo Sem eu ter tido ainda Contacto com o jogo sénior E isso foi libertador E foi impulsionador Também Daquas coisas Que fazem bem Nós Entretanto Obrigado por apresentarem Estes vossos projetos Nós estamos aqui A caminhar Já para o fim Temos duas questões Para terminar Aliás Duas questões E depois Terminamos sempre Da mesma forma Também Vou pedir para dar Aqui uma dica Para a malta Que está a começar Mas antes disso Bem Antes disso Para já A malta Pode seguir Nas redes sociais Estes dois projetos Elite E o Lab Instagram Facebook Mais? Não Não Site? Site Site Está a conjunto Ok www.elitebasketballprogram.com Pronto Passem lá Elitebasketballprogram.com Fiquem a par Daquilo que eles estão A fazer E se querem Ser melhores jogadores E desenvolver Coisas Que achem Que precisem Está aqui A malta Indicada Para Para vos ajudar Caminhar para o final Vou perguntar Primeiro ao Rebol Mas podes ir já pensando 5 Melhor 5 Sempre Na tua opinião Que passou por Portugal E podes Basquete português Tu Como tens a ligação Com o feminino Também Por trabalharem Na elite De várias atletas Se quiseres Até podes ser Um 5 Podes fazer um mix Juntar Homens e mulheres Se quiseres Se quiseres Ou então Se quiseres fazer 5 masculino 5 feminino Também estás à vontade Mas top 5 E podes incluir Jogadores e jogadoras Estrangeiras Não é preciso ser Só Tenham passado cá Sim César Podes ir pensando Também no teu 5 Ou se quiseres Eu estou mais tranquilo Porque Tenho que claramente Seguir E aqui o meu pai Vai ficar um bocado Estranho De seguir Só a linha De todos aqueles Que ele me empurrou A ver Porque o meu pai Adorava o basquete Mais do tempo dele E tinha K7 VHS Umas atrás das outras E ele seguia Muitas equipas Do Benfica Portanto eu vou dar O 5 Que comecei a ver Mais E depois tenho aí Uma outra Portanto eu vou pôr O Pedro Miguel Vou pôr o Carlos Do Lisboa Vou pôr o Sérgio Ramos Vou pôr O João Santos E depois vou Também para dar Alguma Alguma Trazer um bocadinho Mais de algés também Vou pôr o Luís Silva Nesses 5 Nesse 5 atletas Pá o Luís Silva Foi um dos melhores Colegas de equipa Que eu tive Pá adorava o gajo Eu todas as referências Que tenho De várias pessoas Que lidaram com ele Muito Muito Eu tive a oportunidade De o ver jogar Pouco Mas do que vi Custou bastante Um 5 Lá está Eu acho que o Luís Nunca Acho que ninguém tinha Posto aí o Luís Acho eu Ou o João Manuel Acho que o João Manuel Por acaso É capaz de ter falado No Luís Ou falámos durante o episódio Não sei Então Pedro Miguel Lisboa Sérgio João Santos E o Luís Silva Um 5 Então já pensaste Ou vale É assim Eu vou só falar De pessoas Que eu vi mesmo A jogar Certo Certo Mas o giro da pergunta É essa Não vou puxar Não vais falar Do Mario Eli Para eu não me ver O Mario Eli A jogar em Portugal Mas eu sei Não o vi Eu sei Mas mesmo assim Não vi o Mario Eli Eu nessa pergunta Estou claramente prejudicado Porque vi muito menos gente Porque são muito mais novos Está bem Mas foste buscar As caçadas do teu pai Exatamente Foste buscar as caçadas do teu pai É pá Eu Há uma coisa que eu tenho de fazer Que é Meter o Carlos Andrade Na posição 5 Que é a posição natural dele Ok Vais para um small ball É isso? Vou para um small ball Depois o Draymond Green Português Na posição 5 Exato Na posição 5 O seu metro e 96 Não digo nada É pá Vou ter de meter a Marcia A jogar a 2 Acho que é claro É porque se não É porque Se olhar as molas Ficam à porta de casa Não Mas vou Mas vou Mas vou Meto o Carlos A 5 Meto a Marcia A 2 Meto o Arnett Quando está endireitado A 4 Falta-me um 3 e 1 A 3 Posso pôr Deixa-te pensar É pá É nem apetece-me pôr o pau pinto Mas podes pôr Se te apetece Só que não é para o Carlos Vigiar a 3 e o pau e pôr 5 É manter esta Ok Isto é importante E vou meter uma pessoa a 1 E vou meter uma pessoa a 1 Por ser uma pessoa A quem eu acho Que não é dado o devido valor E por isso é que eu vou dizer O nome dela Que é a Feli É a Feli City Mendes Ok Porque Quando houve a votação Por exemplo Da equipa da década E da jogadora da década A Feli não teve Nas duas primeiras equipas Nem foi jogadora da década Pá E E tinha sido uma jogadora Que foi campeã 5 vezes seguidas Com base no 5 inicial E como não agradava o olho Da maior parte das pessoas Toda a gente Desvalorizou E Eu acho que Que ela merece Ela merece estar no 5 Então Feli Feli e Márcia Pau Pinto Paz Andrade E o Arnett E depois Põhas o Pau Pinto a 3 E o Arnett a 4 Não mudava Não ponhas tipo O Arnett a 3 E depois não Acho que não Arnett a 4 E o Pau Pinto a 3 É meter o Arnett a 4 E o Carlão a 5 Começámos a trocar em tudo Isto é um 5 fixo Para trocar em tudo Sim Sim A Márcia Se fosse o menino Tranquilo E a Fela também E eles os 3 também Olha Não sei Bom 5 E se tivessem a oportunidade De convidar 3 pessoas Para jantar Beber uns copos E o tema da conversa Tinha que ser Basket Quem eram essas 3 pessoas? Estou primeiro Sim Podes começar Eu respondi a outra primeira Não porque é-me da ordem Não porque agora Tenho muita função Segura Agora ele está a pensar 3 pessoas para Para jantar Em que o tema de conversa Ao jantar Tem que ser Basket Quem é que convidavas E aqui podes convidar o Phil Jackson Se quiseres Podes Ah ok Perde a cabeça Ok Não assim Vou perder claramente a cabeça Não Eu ia claramente Ao Ao POP Pedro Martínez E E Trazi a Norbert Criou a Norbert Também Que tive Pena O curso de grau Terci pouco Pouco contacto Fui muito Na expectativa Também De ser ele Um dos proletores E não foi E gostava De ter vosido mais Do conhecimento Do Norbert Robo E tu? E aqui acho Que se não disseres A Márcia Não tem mal Porque já 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 fiz com ela Quase todos os dias Por isso Acho que aqui Essa carta já foi lançada Já fizeste no 5 Essa carta já foi lançada Essa carta já foi lançada Provavelmente Teria O Tim Gover Que foi um treinador Que trabalhou com o Michael Jordan E com o Kobe Em nível individual Embora as coisas que eu vejo A dele Nem sempre adoro Parece muito Para Parece Ele está a dizer as coisas Só para agradar às pessoas Mas eu gostava De Desmiroçar Um bocadinho O que é que vai ali dentro Numa altura em que havia Menos conhecimento E isso tudo A forma como ele Como ele Como ele conseguiu trabalhar E trabalhar com pessoas Que jogam tanto tempo E que têm Uma mala E que estão grandes E que são só os dois melhores De todos os tempos E acho Acho que era importante Eu perceber E esta é mais a minha É mais a minha área Portanto Provavelmente Ele vai privilegiar muito mais Treinadores de equipas E eu não sou diplomático O suficiente Sequer Para pensar nisso É verdade É verdade Não é Não é de todo Uma ambição Portanto O Tim Grover Gostava de falar Com É eu Não sei Diz agora Estão-se Ficam bem Não 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 Diz Sabes qual é que é o problema Eu lembrei-me de um Mas não tenho acesso Está vivo Mas podes convidar Pode convidar Não é mesmo Viva o amor O Bill Russell Está vivo Está vivo Estou a brincar Ele está vivo Então O Bill Russell Tim Grover O Bill Russell Por tudo Não só Por o que se passa Dentro de campo Mas pela luta toda E E Não vais a mais jogador Diz? Não vais a mais jogador Não sei Sabes Não há assim Não convidavas o gajo Que está aí na tua camisola O Iverson É pá Não Sabes porquê Porque nesta Nesta geração Com os jogadores Há tanta informação Há tantas Tantas entrevistas Que tu lês Há tantos artigos Que ok É óbvio que o Iverson Ives desperdiçar Essa cartada Já percebi Não quero desperdiçar Isso com Com alguém Que eu já tenha assim Tanta informação Percebes Mas Mas É pá Por razões Nada óbvias Se calhar o Mundo Nada óbvio Nada direto Por razões Nada óbvias Se calhar o Mundo Está certo Boa mesinha Aliás Duas boas mesas É por falar nisso Nós a seguir Temos o nosso janteirinho Também vai ser uma boa mesa Agora é o janteirinho É a pergunta dos americanos Não estou a ver Não Agora é a pergunta Para acabar Para quem está a começar Um miúdo Uma miúda Que esteja a começar A jogar basquete Tu em vez em quando Treinador Que Que conselho é que deixas Para quem está a começar Para quem está a começar O conselho que eu deixo É Tirar do máximo Do jogo E tirar o gosto Pelo jogo Que os três aqui temos E que Toda a gente Que Que trabalha aqui Que segue O podcast Que gosta De certeza Tirar aquele prazer Do jogo Tirar tudo O que o jogo traz Não só Amigos Convivência Mas aproveitar Desfrutar Tirar o gozo De jogar De ver Porque É o mais É o mais Claramente O que É o que nos liga Também É o que é o jogo É o que é o jogo É pá Para quem Para quem começa Eu acho que a parte Mais importante É um bocadinho Isto que o César disse Conseguimos desfrutar E conseguimos perceber A essência do jogo E Conseguimos tirar A alegria do jogo Porque Essa vai ser A única forma De nós Depois termos A capacidade De se eventualmente Quisermos E tivermos a oportunidade De crescer Como jogador Conseguirmos trabalhar O que precisamos Trabalhar Para lá chegar Porque Independentemente De quem formos E de como formos É preciso Pôr muito trabalho E nunca é garantido E nós E ninguém Mete muito trabalho Numa coisa Que não gosta E é preciso Mesmo gostar muito É preciso mesmo Ter um amor Pelo jogo A sério Para se conseguir Fazer alguma coisa De relevante Portanto Acho que nesta fase inicial Desfrutem do jogo Mas percebam que Quando começamos a chegar Aos 12 Os nossos filhos Ou os nossos sobrinhos Ou quem for De poder ter essa opção É nessa altura Não é quando chegamos Mais tarde Não é Mais tarde Nós ajudamos Não há drama Não há drama Há drama Se calhar Em falsas questões E acho que é importante Um dia Um dia Voltas aqui ao podcast Para rasgarmos Essas questões Todas É pá Por mim tudo bem Eu sei Que tu alinhas Por mim tudo bem Vamos ver Malta César Rubola Obrigado Por terem passado Por aqui Já sabem Que podem seguir O Elite E também O Lab Nas redes sociais No site Elite Basketballprogram.com Não me enganei E sabem Que podem também Seguir este episódio E os outros No site Oopers Oopers.club Instagram Facebook Twitter Estamos por lá Vejam Deem feedback E fiquem por aí Para a semana A mais Até já Mamba E juntos Vencê-nos Como Comunidade Partilha o mesmo Propósito O desporto Como solução No desporto Não há ódios Bros O foco Não são os pódios E o crossover Para turnozelos Aprendemos com o Kobe Bro O game é só um E prevalece o coletivo Somos shooters By Hoopers Não nos deixem sozinhos Isolares na linha Dos três pontos Damian Lillard style Mandamos bombas A partir do logo Amor pelo game Crossover Chute na tua face Ou vem cuspir Um triple duplo Chama-me King James Bang Lances livres É connosco Somos clutch Como Splash Bros Stephen Curry Clay Thompson Amor pelo game Crossover Chute na tua face Ou vem cuspir Um triple duplo Chama-me King James Lances livres É connosco Somos clutch Como Splash Bros Stephen Curry Clay Thompson Chama-me King James King James Lances livres É connosco Somos clutch Como Splash Bros Stephen Curry Clay Thompson Woo-Face Lubr-Face Sous-Tierre Jnopo Lances livres Jnopo Jnopo Jnopo